Meu pagode bate certo Que delícia isso CWF geração Isso Viaje na onda aí Arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Presidou o suporte O bolso com várias notas Emoji babando na minha foto Logo cedo, fala pra mim Ai preto Quem te pega? Ai preto Quem te come? Ai preto Quem te pega? Ai preto Quem te come? Ai preto Quem te pega? Ai preto Quem te come? Ai preto Embrança, embrança, embrança Ai socando no café Pé que tô gritando Vai amor Tocando no café Pé que tô gritando Vai amor Cacando no café Embrança, embrança, embrança Vai amor Só quando não tá perfeita, só quando não tá perfeita Quanto mais eu vou botando, ela vai gemendo mais Eu vou botando e ela vai gemendo mais Eu vou botando e ela vai gemendo mais Vai botando, vai botando, vai botando, vai botando 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 Até eu sou um pagodão, amo meu pagodão Meu pagode é massa, galera do gueto vai Debochada, bandida, convido pra casa dela, tá querendo Toma surra na pepeca, debochada, bandida, convido pra casa dela, tá querendo Toma surra, ai, 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 bota na checa dela Em braça, em braça, em braça, em braça, ai, bota na checa, volta na checa dela Versão do filho, vindo a vaca equipadora, bota na checa dela Algema, algema Isso Algema, zumbá, velho, pro nos depósitos Debochada, bandida, convido pra casa dela, tá querendo Toma surra na pepeca, debochada, bandida, convido pra casa dela, tá querendo Toma surra na pepeca, volta na checa, volta Bota, 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 bota na checa dela Bota na checa dela Volta na checa dela Volta na checa dela Volta na checa, volta na checa Volta na checa Ai, 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 na checa dela Ai, ai, na checa dela Ai, ai, na checa Na checa dela Na checa Vamos ver, vamos ver Vou botar A galera do Paredão gosta A galera do Paredão gosta Isso Fica na posição, mulher, que agora Embraça, embraça, embraça Ai, volta na checa 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 dela Volta na checa dela Volta na checa, embraça, embraça, embraça Ai, na checa dela Na checa dela Na checa dela Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se ela não quer, eu vou pro cabaré Hoje é a noite toda, vai! Vem cabaré, vem cabaré, vem cabaré Tem cabaré, tem, tem, tem cabaré, tem cabaré, tem cabaré Essa noite tem cabaré Tem cabaré essa noite, tem cabaré essa noite Isso, isso Na Platinum tem cabaré hoje Um, dois, dois, na casa vinte No pro nas bar, no pé nas drinks Nefertiti Se a novinha não me quer, vou pro cabaré Se ela não me quer, vou pro cabaré Se ela não me quer, vou pro cabaré Hoje, hoje, hoje Tem cabaré essa noite Toma, toma, tem cabaré essa noite Tem, 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 tem cabaré essa noite Tem, 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 tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite E braça, e braça, e braça Tem cabaré, tem cabaré Tem cabaré É o canalha Coruza, gravações Não vou badalar o lance da gente Calado, vence Calado, vence Não vou badalar o lance da gente Calado, vence Vai, 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 vai Toma, toma, caladinha Toma, toma, caladinha Tom, toma, caladinha Aos tema, aos tema Não sei de mim o vida Não sei de mim o amor Não sei de mim o vida Não sei de mim o amor Não sei de mim o vida Não sei de mim o mais gostoso, amor Não sei de mim o amor Isso Música nova Não vou badalar O lance da gente Calado o venço Calado o venço Não vou badalar O lance da gente Calado o venço Calado o venço Toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Caladinha, toma Cala dinheiro e toma, cala dinheiro e toma Ó o tema, ó o tema Tô bom, tô bom, tô bom Tô sigilinho, vida Tô sigilinho, amor Tô sigilinho, vida Tô sigilinho, amor Sigilinho Esse direito é gostoso Sigilinho Vem de sigilinho Sigilinho É IG, paredão, se une, paredão, soneca Paredão, chavasca, paredão, carreta, pitbull Alô, puta, vem atualizações Vitor CDs, Gabriel CDs Sigilinho, sigilinho Sigilinho, amor Não vou badalar O lance da gente Calado vence Calado vence Não vou badalar O lance da gente Calado vence Calado vence Toma caladinha 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 Tu tem uma parada que é muito gostosinho Se você me dá, vou botar devagarinho Se você me dá, vou botar Vai, vai, vai! Bota no buraquinho 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 Vai, 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 vai Toma no buraquinho Toma no buraquinho Toma no buraquinho Volta no buraquinho Volta no buraquinho Volta no buraquinho Coruja gravações Alô Kiel, alô Kiel Alô Alice, alô Iago Alô Conte, GVC Isso Papo de maluquice Alô CC Modas Tu tem uma parada que é muito gostosinho Tu tem uma parada que é muito gostosinho Se você me dar Vou botar devagarinho Se você me dar Vou botar devagarinho Volta no buraquinho Vai, 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 vai Volta no buraquinho 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 Ai, ai, ai Toma no buraquinho Toma no buraquinho Toma no buraquinho Volta no buraquinho Volta no buraquinho Volta no buraquinho Volta no buraquinho Papo de maluquice assim Ao som do contravaz Bota no buraco Bota no buraco Bota no buraquinho Bota no buraquinho Ai, 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 ai Ebraça aí, ebraça aí Ai, toma, toma no buraquinho Toma, toma no buraquinho Toma, toma no buraquinho Toma, toma Ebraça aí, ebraça aí Não mexe com os meninos da 5 Porque a gente não para A gente mete e rala Cuidado com o bone Porque ele não para Cuidado com o pit Porque ele não para Cuidado com o pole Porque ele não para Cuidado com o canalha Porque ele não para Ele mete e rala 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 O esquema é esse aqui, ó Pegue e não se apega Não se apega Pegue e não se apega Esse é o pique A gente não para, tá ligado? Não mexe com o Zé Porque ele não para Não mexe com o erótico Ele não para Não mexe com o Fidelis Porque ele não para Não mexe com o Mago Porque ele não para Ele mexe, rala 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 Pega e não se apega Pegue e não se apega Você pode pegar, só não pode se apegar, ok? Pegue e não se apega Pegue e não se apega Pegue e não se apega Vai, 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 vai Aí, toma na Jack Mausinha, mausinha Aí, pega e não se apega Pegue e não se apega Pegue e não se apega Toma na jacka, toma na Jack Toma, 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 toma Uma que nova Toma, toma na Jack Toma na Jack, toma na Jack Ai, toma na Jack, toma Aí, toma na Jack chopped one Só não se apega, só não se apega Toma na Jack Eu tô querendo, eu tô querendo, eu tô querendo Toda hora, todo dia, toda vida Eu amo sexo, desarmado e perigoso Nós dois na cama Eu quero No sofá Eu quero, amor Na cozinha Eu quero Já que você tem, então fica de padrinho. Ai, 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 sexo, 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 sexo*** Mais tempo Mais tempo Sexto, sexto, sexto Quem vai meter hoje grita eu aí Quem vai meter no paredão hoje grita eu Use camisinha Ai, é bom demais, sabe o que? Ó, nós dois na cama Eu quero Na cozinha Eu quero, amor Lá no quarto Toda hora, toda vida Sexo, 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 sexo É o século do canalha 777 Traficante de desejo Ela quer assistir meu beijo Fica toda molhadinha Quando escuta minha voz Ai, tonalha, eu fico tudo Com essa cara de vagabundo Tô botando tudo, tô botando tudo Tô botando tudo com cara de vagabundo Tô botando tudo, tô botando tudo Tô botando tudo com cara de vagabundo Tô botando tudo, tô botando tudo Embrança aí, embrança aí, ó Tô botando, 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 botando Tô com as costas, tô batando Tô botando tudo, tô botando, tô botando Tô com cara de vagabundo Vou botar na toda Algema, algema, algema As cinco produções Aí são produções Isso Alô aí, quero tatu Esse é o pique, ó Traficante de desejo, ela quer assistir meu beijo Fica toda molhadinha quando escuta a minha voz Ai, canalha, eu perco tudo Com essa cara de faze abudo Toda, toda, toda Tudo, tá botando tudo Tudo, 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 tudo Tô botando tudo Com essa cara de faze Botando tudo, tô botando tudo Embraça, embraça, embraça Botando, botando, botando Botando, botando Botando Com essa cara de faze abudo Com essa cara de faze abudo Aos temas, aos temas É papo de maluquice mesmo Eu vou chamar o refrão E vocês vem na putaria, ok? E vocês vem na putaria, ok? E vocês vem na putaria Ó, 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 todo Tô botando tudo, tudo, tudo 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 Tô botando tudo Espece! É um canalha! É um canalha! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal